Tu Recordo o beijo, relembro o desejo, carrego no peito a dor Recordo o beijo, relembro o desejo, vai, mas não esquecerei o amor Hoje acabou, mas não me esqueço o que a vida ensina Hoje acabou, não há controlo nem paixão fingida Hoje acabou, trago no ódio marcas do passado Hoje acabou, mas quem odeia me enganado Tu seguiste o rumo, tudo terminou Tua partida só me magoou Antes vi enlouquecer alguém que prende a tua vida Tu dizes que já não estou no coração, queres seguir em outra direção Deixar atrás a nossa história sem uma despedida Recordo o beijo, relembro o desejo, carrego no peito a dor Recordo o beijo, relembro o desejo, vai, mas não esquecerei o amor Hoje acabou, mas não me esqueço o que a vida ensina Hoje acabou, não há controlo nem paixão fingida Hoje acabou, trago no ódio marcas do passado Hoje acabou, mas quem odeia me enganado Recordo o beijo, relembro o desejo, carrego no peito a dor Recordo o beijo, relembro o desejo, vai, mas não esquecerei o amor Hoje acabou, mas não me esqueço o que a vida ensina Hoje acabou, não há controlo nem paixão fingida Hoje acabou, trago no ódio marcas do passado Hoje acabou, pois quem odeia me enganado Oh, 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 oh Oh, 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 oh